Quando vai sair o meu review do Starfield? A minha análise, meu veredito, minha nota, minhas impressões mais avançadas, enfim, muitos de vocês estão perguntando, obrigado pelo interesse, nesse vídeo eu vou falar sobre esse turbulento período de lançamentos que ano, eu já falei isso N vezes e chega até a ser cansativo, mas 2023 está definitivamente abarrotado de jogos. Para consumidores, jogadores e para nós criadores de conteúdo, jornalistas e etc. Vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, bye! Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal, você que está chegando agora, que chegou aqui desde que tudo era mato ou que veio do futuro, muito obrigado. Se ao final desse vídeo você gostar desse conteúdo, deixa um like maroto aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho que isso ajuda muito o meu trabalho na manutenção aqui do canal, mais do que você imagina, beleza? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, Twitter ou X, Instagram, é esse mesmo arroba Micali e Bruno que está sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá também que eu produzo bastante coisa, escrevo, publico, muita coisa por lá e você também vai ser muito bem recebido, muito bem recebida, agradeço imensamente, beleza? Bom galera, Starfield, muitos de vocês estão nos comentários, nas redes sociais, acreditem, eu leio, às vezes eu não consigo responder todos com a merecida atenção que vocês têm, que vocês precisam ter, tá bom? Porque afinal de contas vocês são o patrimônio certo que eu tenho no canal ou nas redes sociais, todo o prestígio no Flow Games, eu agradeço de coração a todos, acreditem, eu sei quem vocês são, eu olho os comentários, eu vejo a percepção de vocês em relação ao que querem ver, o que que estão, quais são os anseios, né, enfim, que norteiam todos vocês, então agradeço pelo interesse de saber, né, o que que eu tenho a dizer sobre o Starfield. Eu joguei assim galera, em nome da transparência e da honestidade, que acho que é o que nós precisamos todos ter, né, em qualquer setor, em qualquer coisa que a gente faça, né, e na medida do possível, dentro do melhor que a gente pode fazer, a gente tenta ser, tá certo? Então assim, eu não joguei o suficiente a ponto de opinar qualquer coisa, nem primeiras impressões, nada, nada. Eu não vou me arriscar a soltar um palpite aqui, uma opinião do Starfield vindo de mim, tá certo? E nós estamos num período insano de lançamentos, fazia muito tempo, anos, quiçá, anos, quiçá, que eu não testemunhava esse tornado de lançamentos bons, grandes, de qualidade, de uma só vez. Se a gente pegar os últimos meses e o que ainda está por vir até o fim de 2023, está absolutamente insano. A ponto da gente quase jogar a toalha branca, da gente quase estar falando, olha, eu não consigo olhar o seu jogo agora, obrigado pelo interesse em enviar o código, mas agora eu tô aqui fazendo outras coisas, outros testes, isso vai demorar, né? E você vê, curioso, porque no meio disso tudo tivemos, por exemplo, o Armored Core 6, que eu engoli assim, né? Falei e trouxe aqui pra vocês, né? Eles mandaram o código com uma boa antecedência, então eu consegui me internar ali no jogo em 5, 6 dias, eu zerei, terminei a campanha principal, com todas as missões secundárias ali que você faz na arena, né? Enfrentando chefes, enfim, trouxe aqui pra vocês, joguei um pouco da pós primeira zerada, porque tem outras coisas que liberam depois. Enfim, adorei, me internei, beleza, deu tudo certo. E aí nós temos uma remessa, assim, de lançamentos agora, tivemos Starfield, Mortal Kombat 1, tem Lies of Pi chegando, estou com o código, estou já com ele aqui em mãos, tá bom, Lies of Pi, já estou jogando. Phantom Liberty, muito obrigado também, Siri Project Red do Brasil, já recebi um código pra trazer pra vocês, tá legal, galera? Principalmente sobre a atualização 2.0, que já tem impressões aí liberadas, né? O embargo disso já caiu de impressões, né? Não uma análise completa. Todo mundo, inclusive, elogiando bastante, né? Esse Cyberpunk 2.0 dizendo que é a versão definitiva do jogo. Estou muito ansioso pra desbravar isso adequadamente. O Phantom Liberty também, então olha quanta coisa, galera, ao mesmo tempo, né? O Mortal Kombat 1 também chegou aqui, código do Mortal Kombat 1, código do Lies of Pi, código do Phantom Liberty. Aí tem o Starfield no meio disso tudo. Isso sem falar em outras coisas, por exemplo, The Crew, Mortal Fest, que é o novo jogo da Ubisoft, que inclusive está muito legal, muito legal. Que belo trabalho, Ubisoft. A gente sabe que é um Forza Horizon-like, né? Um jogo inspirado abertamente nas mecânicas do Forza Horizon, a ideia do festival, você ter um mundo aberto com uma série de coisas pra fazer. E todo esse clima festivo, vibrante, só que com a pitada da Ubisoft, né? Que torna tudo mais, assim, digamos, mais convidativo, né? Pra alcançar esse público gigante que ela tem, tá certo? Assim como Forza Horizon, que tem um público gigante. Então, The Crew, Mortal Fest, eu joguei um bocadinho até, e eu adorei até onde eu joguei. Eu parei, aquele jogo assim, ah, deixa eu dar uma testada. Deixa eu dar uma pausa aqui, sei lá, no Starfield, no Lies of Pi, no Mortal Kombat, pra ver o The Crew, Mortal Fest, que a Ubisoft enviou. De repente, eu adorei. De repente, eu fiquei 4, 5 horas seguidas jogando, e queria continuar jogando, mas aí eu tive que parar pra jogar outras coisas, ou dar atenção a outras coisas, outras pautas, né? Enfim, porque são muitas coisas, né, pessoal? Eu tô aqui abrindo o meu coração pra vocês, no melhor que eu posso, e sendo transparente, no melhor que eu posso, pra dizer, no meio de tudo isso, desse vórtice, né? Eu não consegui jogar o Starfield adequadamente. Eu não consegui. E esse é um jogo que eu me propus, eu me propus, tá? Fiz essa proposta para mim, a jogar com calma, né? Conforme o tempo vai passando, galera, as coisas vão saindo. Tem certos jogos, ou certas experiências, que a gente quer ter da maneira adequada, da maneira ideal. E, às vezes, a gente pode ter esse poder de escolha, né? Então, assim, eu não vou ruxar o jogo. Eu não vou jogar com pressa pra trazer correndo aqui uma análise pra vocês. Só pra falar, olha, já posso falar isso. Já joguei até... Eu não quero fazer nada com pressa no Starfield. Eu me propus a isso. Eu já joguei muitos jogos ruxados nessa vida. Isso vai acontecer bastante. A gente sabe que nem todos os jogos chegam com uma boa antecedência. Porque aí você fala, ah, mas Mika, então você conseguiu separar um tempo pro Armored Core 6. Por que pro resto não? O Armored Core 6 chegou com 20 dias de antecedência. O que que acontece? A gente não precisa ficar que nem um louco jogando. 20 dias. Vou terminar o jogo. Vou sentar. Fazer uma narração. Uma edição. Montar um roteiro. Montar um texto. Publicar no Flow Games uma análise com nota. Um review. Trazer esse conteúdo também pro Flow Games, como teve lá um vídeo muito bem repercutido. Aliás, graças a vocês. Trazer o vídeo aqui no meu canal. Vamos fazer tudo com o Armored Core 6 com calma. Né? Quanto mais o tempo passa, galera, mais a gente quer apreciar esse vinho. Né? Porque os jogos, muitos jogos, não todos, mas muitos jogos são como o vinho. Eles envelhecem e ficam melhores. Né? A gente aprecia com mais calma. A gente degusta. A gente saboreia. Né? Quando a gente pode se dar esse luxo, é muito bom. E o Starfleet é um jogo que eu quero me dar esse luxo. Porque ele chegou meio que em cima aqui, né? A gente sabe que eles tiveram poucas chaves, a Bethesda. E aí a gente separou lá, né? Eu tava fazendo outras coisas. Tava jogando o Armored Core 6. Então o Vinão ficou com análise lá no Flow Games. O Fênix também. Fizeram, enfim. A gente fez uma cobertura insana de Starfleet, né, galera? Modéstia à parte. Mas a cobertura que o Flow Games fez do Starfleet, poucos lugares por aí fizeram. Né? Quissá no mundo. A gente chamou lá o Serjão Sacani num programa que foi, assim, lendário. Né? O Cross, o Dave, o Fênix e o Sacani ali. Um programa lendário, né? O Vinão fez o Malvini Munhoz. Uma baita análise do portal. Acho que é a maior que ele fez na vida em termos de palavras e caracteres. Então, cobertura maciça e massiva do Starfleet. Tá certo? Pra realmente ninguém botar defeito. Então, eu não consegui jogar nessa época com essa antecedência. E eu não ia sair correndo pra jogar. Não vou jogar ruxando. Não vou zerar campanha ruxando pra vir correndo aqui. Aquela coisa ofegante, né? Eu lembro que o último jogo, assim, muito grande, denso, né? Denso em termos de mecânicas, de tamanho de mundo, de história. Foi o Red Dead... Que eu joguei, assim, rápido e terminei rápido. Foi o Red Dead Redemption 2, né? Já contei essa história pra vocês. Não quero ser repetitivo aqui também. Mas, na época, ele chegou pra mim lá com sete dias de antecedência em relação ao embargo. Eu engoli o jogo e me internei. A gente combinou lá um baita esquema no Voxel. Em que eu fiquei, literalmente, no plantão, só jogando. Não fiz mais nada. Só jogue. Foi essa missão. Mika, só joga, zera e faz análise. Eu fiquei jogando 14, 15 horas por dia. Zerei o jogo em cinco dias. Deu ali 60, 50, 60 horas de campanha. O embargo... Eu recebi sete dias antes do embargo. Em cinco eu zerei. Dois foi preparação do conteúdo. Demora pra preparar conteúdo, galera. Fica aqui também essa informação. Vocês que, de repente, já tem um canal. Ou tem uma noção de como é ter um canal. Ou um veículo. Ou um site. O que quer que seja. Demora pra produzir o conteúdo. A gente tem que jogar. Terminar. Formar uma opinião. Organizar as ideias. Botar no papel. Publicar. Escrever um roteiro. Fazer um vídeo. Gravar. Narrar. Locutar. Fazer uma thumbnail. Pensar numa abordagem. É muito tempo e planejamento. Né? E tem muitos jogos saindo encavalados agora. E jogos que eu quero testar. Lies of Pi. Chegou aqui o código. Eu quero testar. Vocês sabem que eu sou louco por Souls Light. E é o meu jogo. Um dos meus jogos mais aguardados de setembro. Né? Um dos. O outro, obviamente, o Starfield. Né? Então eu vou parar o que eu tô jogando pra jogar o Lies of Pi. Pra dar uma jogada e ver qual é que é. Agora eu vou voltar. Agora eu vou continuar. No meio disso tudo, eu não consegui parar pra jogar o Starfield. Portanto, vai demorar. Não tem uma previsão. Tá bom? Obrigado pelo interesse. Acreditem. Eu quero jogar tanto quanto vocês querem que eu jogue e traga pra vocês. Né? Baldur's Gate 3. Nem senti o cheiro. A gente tem em outubro uma pequena avalanche de outros grandes e importantes lançamentos. Tem Spider-Man 2 no dia 20. Tem Super Mario Bros. Wonder no dia 20 também. Mesmo dia. Dois jogos grandes. Mario e Spider-Man. Alan Wake 2 no dia 27 de outubro. A gente tem Lords of the Fallen no dia 13 de outubro. Uma sexta-feira 13, diga-se. Aí em novembro vai dar pra dar uma respirada. Mas a gente tem o Super Mario RPG. Eu tô louco pra jogar no Switch. Em dezembro tem o jogo do Avatar. Tem mais coisas. Tem o Forza Motorsport no meio, gente. Um novo Forza. É sempre algo grande. É sempre um grande acontecimento também. Né? Uma das franquias mais estabelecidas da Microsoft. Eu vou querer testar, abocanhar um pouquinho de tudo. Dar um aperitivo em tudo aí. Mas, né? Salpicar um pouquinho aí de tudo. Então o Starfish, ele vai ter que esperar. Porque eu não vou jogar ruchado. Me propus a isso. Tá certo? E estamos no período... Fazia tempo. Anos que eu não via, como eu já falei. Tantos lançamentos bons, de qualidade, encavalados. Tivemos o Sea of Stars, gente. Que eu nem senti o cheiro. Super bem recebido. Um dos melhores indies do ano. Tá difícil, galera. A gente não é só sentar e jogar. É sentar, jogar, produzir conteúdo. Como eu falei. Roteiro, escrever, análise. Fazer locução. É muita coisa. Tudo que eu faço com o pessoal do Flow Games. Aqui no meu canal. Né? É uma vida meio que dupla. Eu trabalho mais ou menos. Só pra que vocês tenham uma ideia. Trabalho mais ou menos umas 11, 12 horas por dia. Em tudo que eu faço. Né? Então... É... Que período badalado. Fazia tempo que eu não via tanta coisa encavalada. Tanta coisa... Um apanhado, né? De jogos. Tão grande num mesmo período. E 2023 definitivamente já está entrando na história como um dos melhores anos dos videogames. Da história dos videogames. Sem falar nos fighting games. Pra quem curte, né, galera? Caramba, a gente teve Street Fighter 6. A gente teve Diablo 4. A gente teve Final Fantasy... Bom, aí tem tudo que já saiu, né? Hogwarts Legacy. Remake do Resident Evil 4. Remake do Dead Space. Hi-Fi Rush. Assim... Que ano incrível. Que demais. Que ano pra ser um jogador de videogame. Diablo 4. Eu já falei, né? Final Fantasy 16. Baldur's Gate. Que tá aí também como postulante. A GOT. Né? Zelda Tears of the Kingdom. Né? Enfim. Pra que vocês vejam. Eu também nem terminei. Então é... Era isso que eu tinha pra falar. Eu queria só fazer essa reflexão da quantidade de lançamentos que tá saindo. E na medida do possível, conforme eu for zerando, terminando, tem as notícias, tem as coberturas que a gente faz, né, galera? Evento pra cobrir. Às vezes viagem pra fazer. Olha quanta coisa. Né? Tô trazendo até um pouco de bastidores aqui pra vocês, né? Convite pra evento. A gente vai, conversa com o pessoal da assessoria, os PRs, né? As relações públicas das marcas. Às vezes vem uma galera... Vem alguém abordar pra falar. Mika, você quer testar meu jogo indie? E a minha resposta é. Eu tô louco pra testar o seu jogo indie. Porque eu amo indie. Mas agora, olha como é que tá a agenda aqui de coisas. Né? Eu não vou conseguir dar atenção ao seu jogo como eu gostaria. Blasphemous 2, galera. Assim, eu dei uma jogada legal no Switch. No Blasphemous 2. Uma jogada aí em 6 horas, mais ou menos. 6, 7 horas. E eu adorei o Blasphemous 2. Talvez entre nos meus favoritos do mês de setembro. Que baita jogo. Assim, mas que baita jogo. Que baita salto em relação ao primeiro. Não só por usar a fórmula Metroidvania de um jeito melhor, mais inteligente. Mas também por reunir as mecânicas do 1 que funcionaram tão bem. E eu até pensei comigo. Caramba, como que eles vão expandir tanto assim em relação ao 1? Porque o 1 já é genial, o Blasphemous 1. Né? Essa pegada religiosa, forte, na Inquisição Espanhola. Inquisição Espanhola. Inclusive, jogue com o idioma em espanhol. Vozes em espanhol. Dica para quem aí estiver interessado no Blasphemous 2. Que jogaço é o que eu posso dizer agora. Né? Então, olha quanta coisa saindo. É... Então, assim. Na medida do possível, eu vou trazendo. Temos as notícias para acompanhar. As prévias do que eu testar com antecedência. Ainda tem Assassin's Creed Mirage no meio, galera. Desses lançamentos todos que eu já mencionei. Que é até agora no dia 5 de outubro. Ó, tá quase aí. Daqui a pouco chega o código disso, né? Enfim. Então... Ao mesmo tempo que é legal, é divertido. É lúdico. É uma correria. É canseira. Pra caramba. Deixa você ver. Tivemos evento nessa quinta-feira. Dois eventos no mesmo dia, gente. O que está acontecendo? Nintendo Direct e State of Play. É... Até gostei, inclusive, dos dois. Assisti ali meio que despretensiosamente. Gostei. Muitas coisas para comentar disso tudo. Temos o DLC do Resident Evil 4 chegando. Finalmente com data. Separate Ways. A campanha da ADA. No dia 21 de setembro, cara. Está logo aqui na boca do gol. Então, assim... Que lindo ano. E ao mesmo tempo, que cansativo para a gente cobrir, para a gente jogar e cobrir tudo. Né, galera? Estou sendo aqui apenas... Estou apenas abrindo meu coração para vocês, sendo honesto e transparente no melhor que eu possa ser. E cobrindo tudo o que der para cobrir. Com o melhor profissionalismo que eu puder ter diante de vocês. Está legal? Então, vamos separando tudo. Vou trazendo tudo por aqui. Estou com algumas dessas coisas aí, o que eu falei para vocês. Muitas... Algumas delas, eu estou quase zerando. Eu vou jogando meio que escalonado. Então, Lies of Peace, erei. Conteúdo no canal. Blastfamous 2, erei. Conteúdo no canal. A gente tem agora o Assassin's Creed Mirage, que acho que não vai ser tão grande. Zerei, conteúdo aqui no canal. Vai chegar com uma antecedência boa? Conteúdo no canal. Na Spider-Man 2, se a Sony mandar com uma boa antecedência, joga Ruxa Zera. Conteúdo aqui no canal. Alan Wake 2. Enfim, a gente vai jogando, escalonando. Para que vocês vejam, Star Wars Jedi Survivor. Eu não trouxe análise aqui esses dias só? Esses dias. O jogo saiu em abril. Né? Enfim, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Conta nos comentários. Talvez tenha algum jogo que eu não mencionei no meio desse vórtice de lançamentos incríveis. Reflita comigo. Convido vocês a essa reflexão. Como é que está 2023 nos videogames para vocês? Não é uma sensação gostosa, mas ao mesmo tempo overwhelming, com o perdão, da gíria gringa. Ou seja, um pouco impressionante demais. Bota até uma pressão na gente, porque a gente que produz conteúdo, ganhamos, recebemos os jogos. Ganhamos, recebemos. É ferramenta de trabalho, né galera? Jogar, produzir conteúdo, roteiro. Fazer a devolutiva para as marcas que enviaram. Tem que ter uma devolutiva. Tem que ter trabalho no meio. Então, mas muitos jogos, vários jogos, a gente não recebe. Não é tudo. Muitas coisas eu compro para trazer aqui para vocês, ou porque eu quero jogar, né? Mas enfim, de tudo isso, o que você está afim de jogar? O que está no seu mapa aí de jogatina de 2023, nesse fim de ano? Do que saiu agora, esse segundo semestre insano? O que você pretende jogar de tudo que está por vir? E o que, é claro, você achou do Starfield? Quem jogou, terminou, está no meio do jogo? Vou ainda jogar com a merecida e devida calma, que eu acho que esse jogo é para ser assim. E depois eu trago aqui no canal. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam, pela audiência e pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali e hype que lá vem história. Tchau.